Bom dia, Fernanda! A nossa receita de hoje é uma deliciosa lasanha de berinjela à bolonhesa. Espero que gostem! Pra começar, nós vamos preparar o molho. Agora, vamos montar a nossa lasanha de berinjela. Sempre intercalando as camadas. Agora é só levar ao forno por aproximadamente 30 minutos ou até gratinar.